Estranha Vou pegar aqui Caça os ovos, preciso que peguem um ovo de galinha dourado para mim O que vou fazer com eles? Bom, às vezes é mais divertido Nem ficar sabendo, não acho? É mais divertido nem ficar sabendo, desculpa Só um ovo dourado Venda um ovo de galinha dourado Ah, era nenhuma especificada, vale 3 espinélios Então a gente vai ter que achar a galinha do ovo de ouro Poderia ser um ganso, mas não, uma galinha E agora a gente já pode pegar o barco para voltar, né? Já é alguma coisa E aqui? Vamos dar uma descida para averiguar Ahá! A galinha de ouro deve estar aqui Ó, deve ser essa aqui, ó É assim a lei do oeste E aí, se eu tiver que só assustar para pegar o ovo? Estou só assustando Vamos dar uma olhada por aqui Olha aí, ó Veludo azul Ovo marrom Aí, já achamos Essa parte já temos lá para entregar para o nosso amigo O castelo está logo ali Aí, já fizemos nossa parte aqui Ainda ficou aqui que eu passei direto Durante o! Tchau! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti